E aí rapaziada, salve rapaziada, aqui a gente tá vendo uma top sylvana mundial aí, global, jogando Parece que é da Team Solid, custa bonitão, vamos ver se ele vai mandar bem aqui, certo, vamos ter lá aqui né rapaziada Rapaziada, mano, meu canal virou criação de conteúdo, eu não jogo mais esse jogo aqui não, só pra avisar vocês Então vamos ver lá, ele vai pela top line, ele vai pela line do ouro, o nick do cara ali é bujão velho, na moral Tá dois contra ele, tem o Mahanabe lá, certo Mahanabe, um... esqueci o nome do... do bichinho Comentar aí, enquanto isso eu já vou fazendo a minha janta aqui, vou fazendo não, eu vou fazendo o meu prato Espera aí rapaziada, deixa eu tirar aqui já volto, calma aí Não, não vou sair não Eita, quase saiu do buchinho hein Ixi, eu achei que ele ia dar do buchinho rapaziada, tomou foi um force Espera aí, espera aí, vou colocar comida no prato aqui Tá com nada não hein, tá com nada não hein brasileiro Tomou um force na beça É rapaziada, sabe, ixi, tomou um gankzão ali do lancelote Eita, pega Já tomou aquela espetada, meu amigo Entrou mais um pro canal também pra assistir o Top Global apanhar hein Eita Espera aí rapaziada, calma aí Tchau, 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 tchau Não, não, não. E aí rapazada, como é que tá aí? Tô fazendo nada aqui, calma aí, já vejo já Calma aí, já vejo já Dois versus ele lá Eu tô achando que a... Eu tô achando que a midline dele, a jungle dele é ruim, velho Eita porra, não se confio aqui, mano Não sei se ele tá jogando só, ultou lá na Hanabi, jogou certinho Pegou, matou Chegou a midline pra ajudar, já ultando ali Também a midline do cara é triste, né, velho Olha a midline do cara Pera aí, rapaziada Será que ele vai perder o DMR, minha tropa? Será? Vai por ali O cabeça de dinossauro vai proqueando ele na primeira habilidade Chegou, ele jogou já logo a segunda habilidade Ele jogou a primeira da GameStop Saiu na primeira E o dinossauro vai pra lá, ele vem pra cá Telei o top global, Silvana E veja no que deu Chegou na ultimate Pegou o dinossauro, o dinossauro forçou Tá ali no Roger, não conseguiu Acabou sendo finalizado É o Barata Tocou bem Pegou o Mega Kill Parece que o time deles está indo pra cima Tá dando bem Tem uma Xangui por ali Roger também O Roger, praticamente o Roger deve ser o Jungle Entrou o Tano Entrou o Tano, já pegou Finalizou o Baratos Ah, mano Eu acho que a coisa é Troll, velho Eu acho que a Odete é Troll Eu acho que é Troll Eu acho que é Troll Eu acho que é Troll Já foi pra cima O Dragão Morreu Morreu, mas finalizou ele O Dragão morreu, mas levou Silvana junto Lembre-se de me comprar mais equipamento O Dragão falou aqui não Fica que é o Zama Bin Laden Mata, mas morre Morre, mas mata A luz será a minha espada E a minha espada Olha só O time dele são agressivos ali na mid e na bootline Enquanto ele vai dando uma formadinha ali Pela top line Faleceu Oito minutos de jogo Roger já entra ali com a pele para uma jogada boa Eu percebi que o time deles Está sem a descer Só que lá do outro lado tem uma Hanabi troll Hanabi nem meta é O Senhor da Luz está conosco O Senhor da Luz está aqui 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 Pulou certinho Pegou certinho Agora Nem precisar Não, fizeram o Lord Os caras lá pediam a remissão Não aguentou Vamos analisar o final da partida Rapaziada Bom Vamos analisar aqui um pouco Aqui Certo Eu acho que era trio Aqui Não é possível Não é possível Os caras pegar Uma Eldora Você é louco O cara pegou Uma Hanabi A Silvana A Silvana Foi o que mais Tancou O time da Silvana Acho que ele estava solo Na ranqueada O trio Porque o time dele Nem tanque tinha O cara trollou De Odete Ali O Xangui pegou MVP Jogou bem O time dele foi melhor O time inimigo O time O time inimigo Ali também Nem tanque tinha Nossa Só tem troll Na ranqueada Rapaziada Comenta aqui O que vocês acham Eu fui jantar E aí Fui ver um top global Apareceu esse BR Da TS Gusta Bonitão Tamo junto rapaziada Comenta aí Baixa aí O que vocês acham Deixa o likezão É nóis